Olá, em 1974 eu morava aqui no Paraná e fui para São Paulo depois que me formei na faculdade e um amigo do Laré Empresa me convidou para a gente comer um peito de peru. Eu fiquei super entusiasmado porque nunca tinha comido peito de peru e nós chegamos em um botequinho, um balcão, aí nós chegamos lá, ele pediu o peito de peru, aí o balconista gritou lá para o chapeiro solta dois peitos de peru e o cara pegou a mortadela e paft na chapa e nós comemos um sanduíche de mortadela. Mas foi o primeiro sanduíche de mortadela que eu comi em São Paulo e a mortadela de São Paulo é uma delícia. Agora aqui no Paraná já tem essas mortadelas defumadas, então já não tem mais essa diferença. Mas naquela época a gente aqui no Paraná não tinha essas mortadelas assim, mortadela fina né. E virou um costume. Eu gostei tanto que hoje comparando com peito de peru eu prefiro esse sanduíche de mortadela. E como costume geralmente aos domingos a gente sai com a família para almoçar fora alguma coisa assim. Mas o sábado que a gente tá na empresa é esse sanduíche de mortadela que a gente costuma fazer. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente prepara ele e muitos já sabem mas eu acho que para as pessoas assim jovens que não se aventuraram ainda na na cozinha eu acho que vale a pena experimentar, fazer desse modo que fica uma delícia. Ok? Vamos lá então? E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí. Bonito, né? Vamos ver se está bom. Olha, não sei. Para quem gosta de mortadela, realmente é um sabor incrível. Então é isso, gente. Até uma próxima. Vamos lá. 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 Vamos lá.